Já que nós estamos entrando num assunto bem quente, então vamos trocar, vamos ouvir aquela música quente também Porque vai sair firme aqui Muito bem, minha pipa, agora nós estamos de volta Estamos agora um pouquinho mais acelerado O BBM mudou Já sete horas e trinta e três minutos O horário de Brasília Em Angola já são vinte horas e trinta e três minutos Quando agora estamos aqui com a nossa convidada de honra, Paula Ela vai contar tudo aquilo que aconteceu nesse final de semana Eu sei que você estava ansioso para saber o que houve, então fique aí, não sai daí do outro lado Acabamos por aqui conosco, Vicente e Sainado Esses nomes aqui estão meio complicados É Tailando Shine Agora está correto Olha só quem está aí do outro lado Quem está aí do outro lado Estamos aqui com o Senhor O homem que faz acontecer as noites do... Qual é a noite mesmo, Edu? Qual é aquela noite aí maravilhosa? Siga la vida Estamos com o Senhor O Senhor do Senhor O Senhor da vida aqui na casa Lino Neves Está aqui na casa Também está aqui o nosso bolso O bolso da Associação de Estudantes está aqui Cadê o Lucombo? O bolso está aqui conosco Avisem o Lucombo que o bolso da Associação de Estudantes de São Paulo está aqui Quem está do outro lado aí? Marisa, Maria, Maria Maria está aí do outro lado Também o Edu está aí do outro lado Vocês sabem que nós estamos direitamente da Casa Preta Rabo Centro de São Paulo Esse é o nosso bolso programa Sampa Caste Esse é o FUBA Música da Ginga no Ritmo de Angola Música direitamente da província de Melange Está me cobrou o tempo Vamos aí, vamos aí, vamos a isso Eu estou aqui com a Paula Estou com a Márcia Vamos agora Aquele assunto que vocês tanto esperavam Música de Abertura Bem, pessoal Vamos Vamos dar uma pausa na música Vamos conversar com a Paula Que está acompanhada da sua amiga Márcia Bem, na verdade É um assunto que me deixou um pouquinho Me deixou um pouquinho assustado Esta semana eu vi no estátua do Edu E havia uma foto que me deixou assim Meio Assustado, posso assim dizer Aí eu perguntei no Edu O Edu disse que Ele não ia me contar nada Porque a Paula estaria conosco aqui Para contar tudo Tudo que aconteceu Então Como prometido Aqui estamos Que é para levar para todos vocês A informação Não é? Paula Márcia Boa noite E sejam muito bem-vindas ao programa Sampa Caste Boa noite Muito obrigada Bem, nós já estamos aqui com a Paula Paula Que é uma irmã nossa angolana Também a Márcia Não é? Paula Qual a região de São Paulo Que você mora mesmo? Penha de França É zona Leste É zona leste de São Paulo Bem Eu vi Eu vi E fiquei Confesso que eu fiquei chocado Com aquelas imagens Que o Edu publicou E acredito que tem muitos angolanos Que também viram E muitos deles Querem saber O que aconteceu Por isso que a gente Razão pela qual a gente Trouxe você aqui Que é para contar A sua versão E a sua amiga Márcia Que vai também dar Um outro feedback Aqui para nós Paula Na verdade O que aconteceu Aquela imagem O que foi O que aconteceu O que você fez O que você não fez Conta tudo para nós aqui Conta para o pessoal Lá de casa Ficar sabendo A verdadeira história Então Vou deixar a Márcia Falar primeiro Porque na verdade A briga não é minha E a briga não é minha Então vou deixar A Márcia Começar E depois eu falar Então É excelente Que eu não conheço A tal rapariga Da confusão Isso tudo Como só A três Sim Posso começar Então Eu não conheço A tal rapariga Da confusão A autora Da ação Da amiga A ela E tudo começou Há três semanas Atrás Quando Então Tudo começou Numa balada Brasileira Em que nós Saímos Numa festa Da elite Isso no dia 10 E acabamos A festa Acabou Era um sunset Terminou Às 22 Daí né Queríamos continuar E fomos Para essa discoteca Logo lá Chegamos Era diversão E tudo mais Tanto que Essa rapariga Ela diz Ela quando passou Nós estávamos A falar dela Acho que isso É um machismo Que ela meteu Na cabeça dela Né Obviamente Para assim Começar uma confusão Confusão É essa Que logicamente Eu sou Quem me conhece Está aí Né Na live Sabe que eu não sou De confusão Nem minha irmã Não sou Estou aqui há quatro anos E nunca me envolvi De confusão Né Pelo contrário Sou alguém De paz Né Passo Boa energia E tudo mais E ela chama-me Ela chamou Já com Com aquele ar Mesmo De confusão Ela chegou Menina Você Quando eu passei Estava a me chamar De tal nome Que eu não vou estar aqui Né O nome feio até E eu disse Não Acho que é um machismo teu Expliquei na boa Mesmo Naquela energia E tudo mais Ela Aí é Eu disse assim Eu já vi Que ela já queria Né Uma confusão Eu logo disse Não É para continuar Porque ela estava Numa conversa Eu disse Não Continua a falar E eu entrei Para a festa De novo Aí A segunda vez Eu já estava A sair Para ir embora Ela chama-me De novo Diz Se tivesse com uma garrafa Eu te rasgava a cara Eu disse Está maluca Foi a expressão Que logo me veio Porque é a minha integridade O meu rosto Como é que uma menina De tal nome Acho que todo mundo Todo mundo sabe Já E diz Que vai me rasgar A cara Alguém que Tipo Eu não fiz nada Tipo Você vai me rasgar A cara grátis Então já peguei Meus amigos Estavam lá Disse Epá não Também não ia fazer A mesma confusão Peguei Entrei para o carro E fui embora Aí no dia seguinte Eu acordei já Com ligações Todos os amigos Que me conhecem Sabem que eu não sou De confusão E ela estava A ligar para todo mundo Que me conhecia Que não Que quando eu Encontrar as gêmeas Eu vou fazer tal coisa Tal coisa Vamos ver E não sei o que Então No final de semana Passado Isso no sábado Fui convidada Para ir para o aniversário De uma Tia Mãe De uma Conhecida minha De 54 anos E tudo mais Então fomos Foi eu A amiga ela E a minha irmã Gêmea Ela não estava Na festa Nós chegamos Às 20 horas Nós ficamos A festa toda Até as 3 horas da manhã Já estávamos a descer Para ir em casa Atravessamos a estrada Já posto Para abrir as portas Para entrar Ela aparece Acho que ela apareceu Na festa Às suas 3 horas Obviamente Para acontecer A confusão Acho que ela Teve lá Um pessoal Que estava lá Obviamente Viu-nos E assim Ela veio Para Tauato Ela atravessou A estrada E veio O meu encontro Não tens nada Para me dizer Eu disse Eu não Mas se quiseres Conversar Ok A amiga Ela já viu Que ela já Aquilo já é Para começar Confusão Ela já chega Para me Tipo Dizer Não queremos Confusão Pega vai embora E tudo mais E aí começou Foi quando Ela foi Para Essa parte Ela vai Falar na primeira Pessoa mesmo Tá Mas olha Deixa eu Tentar entender A confusão Suposta confusão Certo Com ela Não a Paula Contigo Comigo Foi Foi Isso aconteceu Quando? Dia 10 Dia 10 Isso foi sábado Foi no sábado Foi no sábado Foi no sábado Isso foi no dia 10 A primeira Suposta confusão Julho Isso Junho Junho Julho Julho Sim E agora Essa nova Minha agressão Foi sábado Passado Sábado Passado Então Guardou rancor Isso Eita Jesus Ela guardou rancor Até porque Ela foi Avisando Em pessoas Que nos conhecem Houve prints E tudo Ela dizia Que assim Que encontrasse As gêmeas Faria algo Nas gêmeas Até porque Acho que ela esqueceu Que hoje em dia Temos uma função No iphone Que dá pra gravar Áudios E tudo mais Onde ela dizia Que ia fazer isso No Rio de Janeiro Depois da manhã Nesse caso No dia 31 Na festa Como ela sabe Que nós somos Da organização Do Lino Então era Para ela fazer isso No sábado Não seria Sábado da semana Passada Mas sim Depois da manhã Então Continuando O que a Márcia Estava a dizer Eu estava na frente A Márcia E a Nárcia Estavam a mim atrás Assim que eu Destranquei o carro Para subir Eu vi quando A Ana Puxa o braço Da Márcia E Eu depois Peguei Fui falar com ela Disse Ninguém quer fazer Confusão contigo Bás Até porque Ela foi Três da manhã Para a festa E estava com a filha Pequena no colo Nem deveria estar Falando a filha Dela aqui Mas pronto Ela estava com a filha Pequena no colo Ela entregou a filha Na amiga Para poder começar A confusão Ninguém sabe Se a Ana Estava com a garrafa Na mão Ou se alguém Passou para ela É porque Que foi algo Muito rápido Muito rápido Muito rápido mesmo Eu só lembro De ter dito Na Ana Vai embora Ninguém quer fazer Confusão contigo Logo Eu recebi A garrafada Da cara Fiquei Acho que nem um minuto Fiquei um minuto Assim Em zonza Depois Depois Eu tive Desmaio E quando Acordei Eu vi Que estava Coberta De sangue Mas aí Agora Márcia Não é? A Paula Desmaiou Obviamente A pessoa que desmaia Já não Já não Vai recordar nada Mas depois O que aconteceu? Quando Quando O que Qual foi a tua atitude? Depois você vê Que a sua amiga Foi atingida Com uma garrafa No rosto Desmaiou Continuaram A confusão Saiu O que foi? O que aconteceu Naquele momento aí? Obviamente Ela já estava A sangrar muito Porque foram Sítios onde A lesão Foi um bocadinho Não sei se é Mínima ou grave Profundo Profundo Então jogou Muito sangue A preocupação Era pegar A minha amiga Que estava comigo E dentro da confusão Onde eu Que era Ia ser A agressão Seria para mim E ela Ela foi para frente Só para Acalmar E aconteceu Aí a preocupação Foi Levar ela para o hospital Num hospital mais próximo Foi isso Depois os meus amigos Que estavam lá Chegaram Já pegamos ela E metemos para o carro E fomos para o hospital E depois daí Eu não sei o que aconteceu Com a autora Da agressão Tá bom Mas essa menina Ela é angolana Não é? Isso É angolana Aí Depois de acontecer isso Ela foi embora Ninguém Ninguém entrou em contato É assim Houve relatos De pessoas que estavam lá Até porque Houve rapazes Que em vez de Separar a briga Preferiam Fazer o que? Filmagens Esse é típico Dos angolanos Mas pronto Segundo as pessoas Que estavam lá Disseram que ela fugiu Que a mãe A mãe afirmou também Que levou-lhe novamente Dentro do salão Onde houve o aniversário E logo que nós fomos embora Ela foi embora A Ana não está em São Paulo Isso eu já sei Eu não vou dizer Onde é que ela está Mas a Ana não está Em São Paulo No dia seguinte Eu e as minhas primas E as meninas Aqui fomos para a casa Da mãe da Ana A Ana não se encontra Na casa da mãe dela Fomos lá para ver Se se responsabilizavam Pelo que me aconteceu Mas agora Tipo Depois de você Não é isso aí Depois de você Acordou Achei certo fazer isso Porque Se não aconteceu Pior acho que Porque Deus mesmo existe Porque Esse sinal que eu tenho aqui Podia ser mais abaixo Não tem um sinal aqui Podia ser mais abaixo E acredito que Se fosse mais abaixo Eu não estaria viva aqui hoje A explicar o que aconteceu Então Fomos lá para a casa Da mãe dela Os familiares Vou dizer Os familiares Não querem se responsabilizar Porque dizem Que ela como Atora Deve se responsabilizar Sendo maior de idade Então O que nós estamos A esperança É que ela apareça E cumpra Com os requisitos todos Só isso Mas olha Tem Márcia Sim Mas você Você conhecia ela Você já Você conhece ela Não Não Mas do nada Vai sair essa confusão Na festa Do nada É a explicação que eu tenho Do nada Alguém passou Tem comentário Tem comentário aí Vai ler nos comentários Edu Mas outra coisa Assim Eu vou entrar agora aqui Eu vou entrar aqui Então se forem As amigas delas Esquece Não é por causa De homens Eu vou entrar agora Aqui na página Do filho Olha assim Calma aí Pode falar É assim Não tenho porquê Lutar por causa De homens Porque eu sou uma pessoa Comprometida Todo mundo sabe E se tiverem a falar Do meu namorado Esquece Esquece mesmo Do meu namorado Do meu namorado Esquece Não é por causa De homens Não é esquecido Se dizem que é por causa De homens De diferença Citar o nome do homem Se a gente não conhece a Ana Imagina conhecer o homem Que nós lutamos É mais fácil escrever o nome do homem Olha Acho que ela que escreveu isso Nós somos amigas Da agressora Ninguém fugiu É assim Eu tenho um conceito Totalmente diferente Sobre amizade Eu Se a minha amiga O meu amigo Fizer algo de errado Eu não vou passar a mão Nunca O que vocês Como amiga Deveriam fazer É sentar com a Ana E fazer com que a Ana Se arrependesse Do que fez Acho que todo mundo Sabe que eu não sou A única vítima da Ana Eu não estaria a falar De outra vítima Mas vou falar Dela Porque ela não está aqui presente A outra vítima da Ana Não é minha amiga Mas nos conhecemos Porque temos amigo em comum E ela Ela entrou em contato comigo E eu estou a lhe dar Muitas forças Muitas forças Como ela está a me dar forças Que nós estamos a correr Atrás da justiça Nós não queremos fazer A mesma coisa Que a Ana nos fez Ana A tua cara vai continuar fofinha Mas Atrás das grandes Nós podemos continuar Com sinais Mas vamos ter A nossa dignidade E respeito Perante as pessoas Pode continuar Então As amigas da Ana Vão continuar a dizer Que é por conta do homem Porque elas querem Tipo O lado Sim Justificar Nem que fosse Por causa do homem Nada justifica Você dar com garrafas Na cara De alguém Porque a outra menina Também foi atingida Pelo rosto No olho Então a Ana É especialista Em jogar garrafas No rosto É isso Só pode Isso E Dois dias depois Do incidente Eu fiz uma live Pelo meu Instagram Na qual as amigas da Ana E a própria Ana Estavam a comentar Onde uma amiga da Ana Diz Que isso Isso é questão de força Não é questão de caráter É questão de força Isso é questão de caráter Olha Desculpa te cortar Eu vou ler um comentário aqui Feito pela Josandra Joyce Ela escreveu o seguinte Ela fez ciúmes Do namorado dela Pois o namorado dela É muito amigo É muito amigo Nós somos Nós só estávamos lá E precisávamos Tudo Ninguém Ela Me escreve mal Ninguém toma essa atitude Do nada Até porque já tinha Um pânico Em uma balada É assim Quem de vocês Tinha pânico com ela Ninguém Primeira coisa Acho que a Joyce Já foi avisada Pelo meu namorado Que parece com os comentários Mas já dá para ver Que ela é muito teimosa Meu namorado Não é amigo Delas Teu namorado estava nessa festa Estava sim Ele não é amigo Delas Meu namorado É amigo Do irmão Da Ana Não é amigo Delas É conhecido Delas Temos que saber Separar amizade E conhecimento A T.T. Faz favor Então Essa Josandra Josandra Liga É melhor você ligar Para explicar Porque você está Escrevendo muito aí Josandra Pode ligar a mãe Liga Ainda temos tempo Exato Sim Porque Do que a Josandra Escreveu aqui Mas Essa Ela Você não conhece A Josandra Não Não conheço Josandra Então liga aí Que é para a gente Identificar você O que a Josandra Escreveu de novo Olha Ela escreveu Ela escreveu Agora É por causa De homens sim Até porque Uma das gêmeas Ficou com o namorado De uma amiga delas E tem muita gente Que sabe Dessa história Calem a boca E falem a verdade Sim E o papo É só que assim Calma Que isso Vocês as duas São gêmeas Gêmeas Mas eu acho Que Essa Josandra Eu não conheço Josandra 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 É a mesma Josandra E a mulher Ela só Sumida aí Para fazer Estimidade E se for Eu acho que Eu não queria Dar espaço Para lhes ouvir E acho Que Uma delas Se fosse para falar Era a Autora De agressão A entender E essa Joyce E outra Esquece Nem quero Nem quero Dar Espaço Mas a verdade Se você Tiver algo Você tem que Meclar A gente Estava precisando A senhora Da só Inversão Que Olha Então Pessoal Nós temos Mais cinco minutos Estamos Com a Paula E a E a Márcia A Márcia A maior De perto Até porque A Márcia Que seria Não é A moça Que seria Atingida Nesse caso Porque A Ana Teve Algumas Desavenças Com a Com a Márcia E a Paula Estava Não sofrer Essa ilusão Agora Agora A gente Não sabe Quando A gente Está Passar A A Ana Então A gente Comitou A Paula Para vir Aqui A Paula Está explicando Tudo o que Aconteceu Vamos Ter isso Para a cabeça Dizer Que foi Problema E tal Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Vamos esquecer Isso Não foi Isso Ela já Chegou Por aqui E ela Também Não sabe O porquê Da Ana Teve Aquela O porquê Vamos Esperar Pessoal Fiquem Aí Agora Sim A Ana Agora Tivemos Um problema De comunicação Então Vamos Também Ouvir O outro lado Você sabe Todas as Trabalhas Tem Dois Lados Então Vamos Ficar Sobrando Um lado Da Paula E da Márcia Então Vamos Ouvir Um Pouquinho Da Ana E A A Joice Botei do Mundo É Mas Eu quero Pensar Que Toda História Só Tem Uma Verdade Nunca Vai Existir Duas Verdades Existe Só Uma Verdade Olha A Joice Escreveu Para Chamar Ana Para A Versão Deus Assim Joice Irmã Nós Não Estávamos Afirmar Nada O Sapa Que Chamou A Paula Explicar O Que Houve A Gente Aqui Não Pôde Afirmar Nada A Gente Não Estava Não Estava Não Estava Confusão Então Não Cabe A Vão Chegar Aqui E Afirmar Alguma Coisa Por Isso Que A Gente Pediu Para Você Ligar Ou A Ligar E A Gente Não Estava Afirmar Nada Sem Desprende Nós Queremos Saber O Que O Que Aconteceu É Isso Que O Nosso Programa É Conseguiu? Bem Agora Continua Deixa Um Estão Falta Pôde 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 Algum Espósito É Assim Qual O tipo Que A Ana Enfimou Se Técnica Pelo Que Fez Por Acho Que Não Era Para Márcia Mas Por Márcia Um Ponto Na Rependimento A Ana Faz O Que Tem Soz Comecei Nas redes Sociais De Surpreta Que Eu Estava Também Porque Na Não Fazem Que Eu Posto E A Ana Reposta Ana Simulou Piagens Tudo Ana Simulou Piagens Tudo Eu Não Sei Se Ela Vai Achar Que É Uma Coisa Que Ela Fez Até O Tipo De Vida Aquela Não Me Interessa Até Porque Nesse Momento Que Eu Quero Que Ana Pague Pelo Que Ela Fez Eu Não Vou Pagar Pela Mesma Moeda Porque Eu Não Vou Baixar Então A única Coisa Que Eu Quero Que Ana Pague Pelo Que Fez Mais Nada E Eu Vou Lutar Para Isso O Vestido Que Eu Usei No Sábado Está Guardado Eu Vou Lavar Esse Vestido No Dia Que Ana For Presa Pode Demorar Mas Eu Sei Que A Justiça Vai Sossegar Só Posso Dizer Isso Bem É É É Caso É Complicado É Complicado Quando Pessoas Da Mesma Somos Angolanos E Essa Coisa Acontece No Nosso Meio Já Fica Meio Complicado Bem Nós Não Tamos Conseguir Entrar Em Contato Não Tamos Conseguir Entrar Em Contato Com Ana E Nós Já Estamos No Estamos Na Reta Final Do Nosso Programa Bem Eu Vou Eu Só Vou Olha Eu Vou Me Dirigir Mais Uma Vez Ao Pessoal Pessoal Eu Estou Vendo Aqui Os Comentários De Muita Gente Pessoal É Assim Nós Aqui Não Estamos A Defender Ninguém Nós Não Nós Não Viemos Em Defesa A Da A Ou B Entendeu Nós Simplesmente Queremos Saber O Que Aconteceu E É Isso Que A Paula E A Márcia Estão Aqui Por isso Que a Gente Está Fazendo Uma Live É Para Todos Vocês Estarem Dentro Do O que Aconteceu Agora Se Se Outra Versão Da Ana A Gente Também Vai Ouvir Até Porque A Gente Estava Em Contato Com Ana Mas Aí A Comunicação Falhou Ela Ligou Então Vamos Ouvir Os Dois Lados Tá Bom Nós Queremos Que Exatamente A casa Está Aberta Hoje A Paula E a Marcia Estão Aqui Outro Dia Ana Pode Vem Aqui Também Explicar Entendeu Nós Não Queremos Nós Estamos A Colocar Gasolina No Fogo Até Porque Isso Não Queremos Não Queremos Alarmar A Situa Simplesmente Nós Queremos Paz Entre os irmãos Entre os Angolanos Então Por isso A gente Está Fazendo Esse Programa Tirem Isso Da Vossa Mente Que A Gente Está Aqui Não Estamos A Defender Ninguém Tá Bom Já Tá Alô O que Vamos Fazer Nem Está Ligando O Número Vamos Fechar Já Também Não Está Transmidi Ainda Vamos Fechar Vamos Fechar Tá Antes De Fechar Vou Passar A Palavra Na Márcia E Na Paula Que Para Dar As Últimas Palavras E A Gente Vai Fechar O Programa Alô Boa Tavo Falo Falo Ana Oi Oi Eu No vídeo Do Instagram Live Não Deu Certo Paula Ana Ana Olha Nós Estamos Aqui Acho Que Você Está Acompanhando A live Não é Está Acompanhando Sim Olha Nós Já Nós Ouvimos A Versão Da Márcia E Da Paula Você Tem Alguma Coisa Para Falar Para A Gente Olha Primeiramente Tudo Começou Numa Festação Aqui Da Que Fez Estudem Após A Fez Nós Fomos Para Uma Balada A Gente E Eu Me Encontrei Com Vicente E Eles Abraçavam E Do Lado Do Meu Lado Estava Uma Menina Que Namora E Namorados Da Gêmea E Quando Nós Fomos A Gritar Elas Começaram A gritar Putas Putas Estou Andando A Pela Situação Peguei Me Retirei Fui Para Fora E Fui Com Lino Fiquei A Falta Tudo Isso Eu Vejo Uma Das Meninas De Flora E Chamo Olha O O Que Você Passa Porque Quando Vocês Começaram A nos Ver Começaram A chamar Putas 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 Por 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 Ninguém Chamou Puta Eu Desse Espero Diz Porque Se Não Eu Não Quero Pro Não Conheço Não Conheço A Nada Sem Nada A Menina Me Deixou Falar Se Eu Vim A Com Embora Chocolino Quando A Menina Viu Para A Irmã Dela Vem A Minha Põe Da Põe Você Tá Me Assim Não Sei Quem Tudo Mais Eu Fiquei Nervosa Eu Fiquei E Reagi Só Que Não Nos Pense Porque Os Meninos Em Volta Me Separaram Em Tudo Nada Para Dama Como Trocando Eu Disse Ele Chamei Para Tentar Entender Do Para Falar Puta Ela Chegou Me Falar Ela Tem Que Me Pense Que Ela Me Tendeu Sendo Que Eu Chamei Nome De O Pronto Amigo Deles Tava Tinha Tá Bom Teve Uma Fecha Nesse Sábado E Eu Me Encontrei Com Elas Elas Fizeram A Dizer Ah Eu Tenho Pouco Estudo Ah As Dupômitas Já Chegaram Ah Nós Dupômitas Chegaram Mas Estamos A Chegar Caso Eu Eu Na Festa Virei Para Essa Festa Mas Minha Mãe Estava Nessa Festa E Me Disse Ah Não Como Você Sabe Para Para Sei Lá Onde Vem Deixar A Comigo Tá Bom Fui Na Festa E Cheguei Na Festa Com A Minha Filha No 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 Chego Lá Encontro Elas Não Sei Que Não Sei Que Eu Disse Não A Menina Reita Te Disse Por Que Ela Conseguiu Ah Tá Já Esqueci Uma Parte Depois Daquela Fecha Que Eu Liguei Vicente A Tua Namorada E Amigas Que E Tudo Isso O Vicente Tanto Que Disse Que Não Era Bem Aquilo Não Sei Que Só Que Quando Estava Conversar Com Vicente Não Foi Só Conversar Pronto Ela Ouvi Tudo Voltando Uma Dia Depois Ela Diz Na hora De Imbora Minha Filha Estava No Culo Da Minha Tia Eu Estava Com Uma Toda E Na Mão Até Com As Minhas Não Falei Com A Irmada Boa No Boa Não Você Se Falou Com Vivo Ela Disse Não Eu Falei Bem Ela Disse Sim Eu Falei Você Se Esqueceu Você Me Ofendeu Daquele Dia Ela Não Te Afendeu Você Me Ofendeu Não Sei Que Não Sei Que Naquele Momento Ela Estava No Carro Feio Do Grita O Teu Problema É Com Com O Alô Paula Você Está Aí Do Outro Lado Ana Ana Você Está Aí Estou Aqui Sim Olha Eu Tô Com Uma Dúvida Você Teve Alguma Você Tem Alguma Richa Com A Com Márcia Calma Aí Então A Márcia A Márcia Te Chamou De Nomes Não É Isso Me Chamou Só Você Vai Me Então Por Isso É Que Você Resolveu Ir Naquela Festa Diga Você Resolveu Ir Na Festa Que Para Resolver O Problema Com A Márcia Não Eu Fui Na Festa Porque Eu Tinha Que Lover A Minha Filha Me Passar Mentira Tá Bom Então Você Calma Isso Calma Só Um Pouquinho Ana Ana Você Está Me Ouvir Assim Tem Muita Gente Aqui Ao Vivo Está Assistindo A Live Assim Como Você Então As Pessoas Já Ouvimos 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 Lado Da Márcia Da Paula Gostamos Ouvir O Teu Lado Mas Você Não Foi Com Intenção De Fazer Confusão Nessa festa Você Foi Levar A Sua Filha Fazer Confusão Tanto Que A Garrafa Não Peguei Foi Só Quando Eu Estou Estresse No Meio Entendeu A Garrafa Foi Com Intenção De Assim Quando Eu Quando A Virela Vem Para Cima De mim Ela Estava Sozinha Então A Garrafa Era Para Você Se Defender E Aí Eu Vi A Garrafa No chão Eu A Paguei A Garrafa E Foi Isso E Nem Foi Com Intenção De Aleijar Mas Foi O Momento De Aleijar E Não Teve Ler Uma Garrafa De Lice E Tudo Isso Foi Uma De Rainha Que Ele Ficava No chão Tá Bom Ana Tá Bom Então Eram Três E Você Ficou Com Medo Das Três Não É Isso Porque As Três Eram Por Acima de mim Tá Bom As Três Iam Em Cima De Isso Tá Bom Assim A Paula Tá Aqui Ela Quer Te Fazer Uma Pergunta Tá Bom Ana O que É Que Você Falou No Lino Na Sexta Feira Na Discoteca Dos Congolês Que Eu Depois Olhei Pra Ti Comecei A Rir O Que O Que Tu Disseste Para O Lino Quando Estávamos Na Discoteca Dos Congolês Acho Que Tu Lembras Muito Bem Após Você Fazer A Confusão Quem Te Ajudou A Sair Da Discoteca Acho Que Tu Lembras Muito Bem Sim 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 Calma Calma Eu Não Acabei De Falar A Márcia Vai Ter Contra Comigo Ela Não Entendeu Tá Bom Tá Bom Ana Você Se Arrepende Do que Você Fez Ora Príncipe É Porque A Minha Contra Não Era Essa Mas Eu Comecei A Parar Minha Filha A Me Dizer Que A Minha Família Não Tem Condições E Que Eu Não Tenho A Clácia A Não Sei Que Falar De Fó Dias Tipo Eu Fiquei Meu Porque A Estão Conversando Comigo É Assim Ana Nada Que Tu Explicares Agora Vai Justificar O Que Fizeste Eu Até Me Arrependi Eu Me Arrependo Não Você Não Não Sabe Porque Se Tu Te Arrependesses Você Começar E Começar Me Deixar Com Raiva Não 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 É Assim Ana Nada Que Foi Dito É Mentira Só dizer que a tua família não tem condições Isso saiu da própria boca da tua mãe E é muito normal Nem todo mundo tem a vida social alta, querida É muito normal, nem devias ter vergonha disso Nem ficar com raiva disso É super normal, é super normal Alguém chegar e dizer que não tem condições É normal, é muito normal Tá bom, Ana Ana, vamos fazer o seguinte Irmã, é o seguinte Tá bom, Ana Ana, você tá me ouvindo? Tá ouvindo Tá bom, olha Do jeito que fizemos com a Paula e a Márcia A gente pode contar contigo também aqui no programa Pra você explicar Tem, professor Próxima quinta-feira você aceita? Tudo bem Então, é assim Nós estamos nessa casa E tem limites E nós já, até já excedemos os nossos limites Então, temos que fechar o programa Tem muita gente a ver a live Olha, um recado O pessoal que tá assistindo a live Vamos fechar a live E vocês continuam Podem continuar comentando Podem comentando Podem comentando aí Então, tem um abraço E é isso Tá bom Tá bom Ana Próxima semana Próxima semana Podemos contar com você aqui no estúdio, não é? Tá bom Mas primeiro vai pra delegacia Tá bom Para não piorar o teu caso Primeiro vai pra delegacia Não, olha Na delegacia Queremos agradecer a presença da Márcia Obrigado Da Paula Por virem aqui Esclarecer tudo o que aconteceu Então, vocês já sabem Não é problema de homem Não é nada disso Que muita gente tava pensando aí Vamos fechar Muito obrigado pela tua audiência Muito obrigado por você Que esteve aí do outro lado A gente deu aquela força Tamo junto Até a próxima semana Já fomos Filho de camponês O seu canal de confiança Rei de Hoje apareci tipo militar É porque vai pegar fogo Essa roupa Essa roupa aqui Não aparece à toa Se apareceu É porque hoje é hoje Estou aqui com a minha convidada especial Paula Messi Está aqui, pessoal E vamos se calmar um pouco Lá, 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 lá Paula Qual é o assunto que você te trouxe aqui No nosso canal de confiança? É, pá Eu quero falar aqui dos jovens Não digo só do sexo feminino Mas sim também do masculino Que vivem vidas que não são deles Não, calma Calma, calma Calma, calma Não, Paula, calma Tá ligue com o Loba, papá Loba, 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 loba Écoutez-moi bien Digo o quê? Pessoas que querem usar roupas de marca Tufones de marca Vamos dizer do famoso iPhone 11 e 12 Mas quando os vós ver onde eles moram Moram supermente mal Jovens que os pais mandam dinheiro Para pagar apartamento República E vai estar a viver maritalmente Ai, ai Sujam, né? O CPF Para fazer créditos Em cima de créditos Para ter um iPhone Não, se você vai ver onde eles vão morar Estão morando em um quarto Um quarto com péssimas condições Pessoas que dormem com baratas Beijos com ratos e tudo E fala, é complicado isso São bruxos São bruxos Na dúvida Na dúvida Mas qual é o seu problema Com a pessoa do Brás Falou muito a verdade Olha assim Eu não gosto de ver a gente Que sou bem do Brás Pessoas do Brás Olha lá Onde estão a sentar Pai da família Vem de ficar em casa Fazer carinho na mulher Tô com vó na cuna Pra fazer o quê? Fofoca Cata aí, cata aí Filho de Camponês O seu canal de confiança Reis Ei Eu sou o Isael Filho de Camponês O seu canal de confiança É nóis Valeu Filho de Camponês O seu canal de confiança Reis